Olá, muito bom dia! Mais tarde ou mais cedo, tu vais encontrar um cenário em que preciso pintar uma árvore. Eu vou-te mostrar uma técnica de pintar árvores e flores de pastel seco que te vai dar uma alternativa, uma forma diferente de resolver os teus problemas quando vos pintar natureza. Atenção! Eu não sou especialista em pastel, o que significa duas coisas. Primeiro, no fim, não vais encontrar uma obra-prima do pastel. E segundo, o que eu consegui fazer aqui, tu vais conseguir fazer também. Por isso, se queres alargar os teus horizontes da pintura, vê este tutorial até ao fim. Vamos a isso! A escolha do meio que vais utilizar para pintar um tema pode ser vista como a história do ovo e da galinha. Não sabes qual é que se chegou primeiro. A escolha do pastel para pintar uma paisagem como esta pode-te levar por dois caminhos diferentes. Podes optar por uma obra mais realista, dedicando particular atenção aos pormenores. Ou podes avançar por uma obra mais impressionista, em que detalhe é menos importante do que a sensação que a cor e a forma transmitem. O pastel é um meio versátil e permite-te escolher qualquer um destes caminhos. Eu decidi criar uma pintura mais livre, que tem a vantagem de demorar muito menos tempo a terminar e, quanto a mim, acaba por ser mais divertida. Tenho um tema, já decidi como pintá-lo. Vou começar por fazer uma espécie de esboço com lápis de pastel verde. A exceção da árvore, que está no primeiro plano, estou a pensar em grandes zonas de cores e não em pormenores. Assim, assinalo o verde das árvores, o azul do céu, o lilás das flores e as zonas das sombras. Não é um esboço convencional, pois não estou preocupado em definir proporções ou marcar qualquer detalhe. Como decidi fazer uma pintura com liberdade, mais impressionista, podia não fazer este esboço prévio. Mas desta forma, ficam marcadas as principais zonas em que vou aplicar as cores no dezembro. Antes de colocar o azul, coloco um pouco de violeta para tornar o céu mais quente. Voltaremos aqui mais tarde. Para as árvores e para as flores, é a mesma coisa. Marco apenas a zona, sem deixar muito pigmento na folha, o que me permite fazer os ajustes posteriormente, de forma muito mais fácil. Marco as principais zonas de sombra a preto. Quem olhar agora para este desenho, apenas vi manchas de cor um pouco desordenadas. Creio que ninguém consegue vislumbrar qual o tema que vai surgir aqui. Mas a ideia é mesmo essa. Eu sei o que vou fazer a seguir. Mas o que está a fazer até agora não me limita os próximos passos. A colocação desta primeira base de cores continua a ser apenas referencial. Vou ter que me singir claro às cores que existem no conjunto dos meus pastéis. Mas, como não preocupo o realismo, vou usar nesta fase de cores com matiz algo parecidas aos objetos, que me ajudem a definir o tom global da obra. Vou colorir todas estas zonas que marquei no esboço com uma leve, mesmo muito leve, camada de pastel. Porque sei que vou passar de novo em cada área e, por agora, quero deixar em aberto o caminho para poder definir o resultado final lá mais para a frente. Em cada uma destas zonas, que só eu sei identificar, posso começar a definir alguns volumes, aplicando tons mais escuros nas sombras e mais claros nas luzes. Mesmo nesta segunda fase, não coloco detalhes. Aplico apenas mais tons e cores. Assim, cada zona vai ganhando alguma definição que vou gerindo gradualmente. Em cada fase, devo preocupar-me em dar a noção de proximidade correta, pintando os elementos mais próximos, por exemplo, as aves e as flores vermelhas, depois de pintar os elementos mais afastados. Sempre que pintar um elemento mais afastado, volto a salientar os elementos mais próximos. No pastel, faço isso vezes sem conta ao longo da pintura. A árvore é um dos elementos mais importantes da composição. Para conseguir que o espectador sinta e veja que, efetivamente, ela está no primeiro plano, dou mais atenção a algum detalhe, seja na forma, seja na cor. Continuo a dar mais corpo ou forma a outras zonas, por exemplo, destacando as luzes e as sombras das árvores. Mas nunca vou entrar em grandes detalhes para as conseguir manter afastadas do primeiro plano. Da mesma forma, os pormenores do edifício são apenas referências. Não esquecer. No pastel, ao tratar os elementos mais afastados, tens de voltar a destacar os elementos mais próximos. Os últimos toques nas flores do primeiro plano ficam para o final, exatamente para garantir que sejam transportadas para a proximidade do espectador. Vou acrescentar mais violeta no céu, o que vai permitir destacar as árvores do segundo plano, que têm as copas amarelas. Como sabem, o amarelo é a cor complementar de violeta. Além disso, aumenta também a temperatura global do desenho. Se quiserem saber como podes alterar a temperatura das tuas pinturas, não deixes de ver o tutorial que aparece em referência. Aqui, não utilizei o pastel branco, que é muito comum na técnica do pastel. Procure assim manter as cores mais vivas. O papel de anagorela que utilizei mostra alguns pontos sem pigmento, que simulam pontos de luz cintilantes. Também não utilizei aqui a técnica, muito comum, de esfumar o pastel com os dedos. Assim, consegui manter os contornos bem definidos, sobretudo da árvore em primeiro plano. Estou agora a utilizar essa técnica junto da fita adesiva, de forma que ao retirar a fita, fique bem marcada a zona onde começa a pintura. Estou agora a dar os últimos retoques e posso então retirar a fita adesiva para mostrar como é que esta obra ficou no final. Espero que tenha sido útil. Obrigado! Pronto! Está terminado este tutorial, onde eu mostrei uma forma menos convencional de utilizar o pastel. Um pouco mais impressionista e menos realista. Se quer saber tudo, tudo, tudo sobre a técnica do pastel, então veja este tutorial com a aula número 6 do curso básico da Art for Fun. Se achaste este tutorial útil, dá um like, subscreve o canal, ativa o sininho para saberes quais são as próximas novidades que temos para ti e, um último conselho, diverte-te a pintar e a desenhar. Sejas muito feliz! Obrigado! E aí Obrigado.